Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que estejam todos bem, pessoal. Hoje tá um sol aqui maravilhoso. Pessoal, tenho novidades pra vocês. Não vou falar que é boa, boa, mas fazer o quê? Faz parte da vida essas coisas, né? A gente, às vezes, precisa perder algumas coisas, mas ganhar outras lá na frente, né? E depois vocês vão entender mais pra frente o porquê que eu fiz isso. Pessoal, eu mudei no apartamento aqui, mal acabei de arrumar. Aí fui passear na minha mãe, que não mora aqui, mora no interior de São Paulo. Fui passear lá e resolvi ir embora pra lá, pra ficar perto dela, pra ajudar ela, né? Pra cuidar dela. Ela tá precisando da gente por perto dela e cuidando dela. Porque só tava meus irmãos cuidando dela lá e eu sou a mais velha e moro mais longe. Daqui na minha mãe são uns 800 quilômetros, mais ou menos, eu acho. É longe, pessoal, se não for mais. Porque eu moro em Curitiba e ela mora no interior de São Paulo. Lá, perto de Barreza, tá? Quaritinha. Então, pessoal, aí eu resolvi ir embora pra lá, pra estar ajudando com meus irmãos a cuidar dela, fazer as coisas pra ela. Ela precisa da gente, ela tá de idade, né? É uma pessoa que é doente, toma remédio, tem um monte de problemas de saúde. Então, a gente tem que estar perto dela pra cuidar dela, pessoal. Já perdemos o meu pai no ano passado. Eu fiz o vídeo pra vocês, que eu nem fui no velário dele que não deu, sabe? Então, eu tenho muita tristeza por causa disso. Sabe? Então, agora eu prefiro ir embora, largar tudo aqui, vender tudo. Eu prefiro cuidar da minha mãe, que é mais importante pra mim do que tudo. Então, eu tô indo embora, ficar perto dela pra cuidar dela. E lá, pessoal, meu esposo já tem um serviço lá que ele vai estar trabalhando no sítio, né? Que tudo é roça, é sítio, não é? Igual aqui na cidade, né? Mas eu não tô triste por largar tudo, não, pessoal. Tô feliz porque eu vou cuidar da minha mãe, vou estar perto dela, porque ela precisar eu vou estar do lado dela, entendeu? E ajudando meus irmãos a cuidar dela. Que até então eu não fiz nada por ela, pessoal. Só meus irmãos que fizeram, eu não. Então, eu acho que eu tenho o dever de cuidar da minha mãe, com certeza. E eu vou estar tendo umas novidades pra vocês em breve lá, e mostro pra vocês aqui no canal, pessoal. Vou estar gravando os vídeos lá e mostrando pra vocês. Tá bom, pessoal? Aí, eu já deixei o meu trabalho aqui também, que eu tava com a empresa de limpeza aberta, né? E não tem como manter lá e aqui, que é muito longe, sabe? Eu tenho, a minha cabeça agora só tá focando lá, nela e no trabalho. Então, a gente tá indo embora. Tô vendendo todas as coisas aqui baratinho, porque a gente precisa do dinheiro, né? Não vou falar pra quê agora, porque não vem ao caso, mas a gente precisa. A gente não é rico, né? Então, tudo que tiver, por pouquinho que seja, será bem-vindo. Doei uma parte das minhas coisas pro pessoal aqui, né? Na minha cidade. Porque onde eles moram, pegou fogo. Acho que 30 famílias ficaram sem nada, sabe? Sem comida, sem nada. Perderam tudo que teve um incêndio lá, na casa lá. Onde eles moram lá, sabe? Me perderam tudo. Aí eu doei um pouco de coisa pra eles, ontem vieram buscar. E algumas outras coisinhas aqui eu tô vendendo pra me ajudar, né? Com dinheiro pra me voltar pra lá e fazer minhas coisas também, né? É pouco, mas o pouco com Deus é muito. E eu nunca tive preguiça de trabalhar e vou conseguir tudo de novo. Se Deus quiser, em nome de Jesus. Só peço que vocês aí torçam por nós, que dê tudo certo. Já deu, né? Em nome de Jesus já deu, que eu confio em Deus. Deus em primeiro lugar, né? Aí eu vou estar mostrando pra vocês lá a nossa vida lá, como que vai ser lá, né? Uma vida bem simples, mas vou estar muito feliz do lado da minha mãe. Eu vou ficar triste porque eu vou deixar meus amigos aqui pra trás, mas a minha sogra veio mudar pra Curitiba, né? E eu vou ter que estar vindo aqui. Então, frequentemente que eu puder vir, eu vou estar vendo meus amigos. Que é o Leandro, né? A Evelyn, que são os donos aqui do prédio onde a gente mora. Pessoas que eu amo muito, seu Luiz, seu Evaldo, também aqui do prédio, Solange. Para as pessoas, pessoal, alguns amigos que a gente tem e levam no coração pra onde a gente vai. Mas a gente vai estar vindo aqui, visitar minha sogra, né? E vendo esses nossos amigos. A minha cunhada também mora aqui e eu vou ter que estar vindo aqui. Não tem jeito. Curitiba, quem mora aqui não esquece. É um lugar maravilhoso também. Então, é isso que eu queria falar pra vocês, pessoal. E vão lá no meu canal, se inscrevam lá, compartilhem pra me ajudar lá. Pro meu canal crescer, né? E quem sabe futuramente eu ajudar minha mãe, porque agora eu não tô podendo ajudar, né? Com ajuda financeira, eu não tenho condições de ajudar. Mas tá bom. E em breve eu mostro pra vocês onde a gente tá lá, como a gente tá. Uma vida simples, mas muito feliz perto da minha mãe. Eu só tenho a agradecer esses meus amigos que estão aqui, que me ajudaram muito. Principalmente a Evelyn e o Leandro. Que Deus abençoe cada dia a vida deles. Eles vão casar agora e no maio, se eu não me engano. E eu não vou poder ir no casamento deles, mas eu vou torcer por eles. Merecem ser felizes. São pessoas maravilhosas. Que a gente ama de paixão mesmo. Então, eu vou ficando por aqui, pessoal. E vou mostrando pra vocês. Tô organizando aqui as coisas aqui. Pra eu poder voltar, ajudar minha mãe lá, né? Tem que voltar o mais rápido possível, porque a gente tem que fazer as coisas lá. E eu tenho que trabalhar, que eu não sei ficar parada, que eu fico impaciente. Acabei de limpar o prédio aqui agora. Quero deixar tudo limpinho, pro Leandro, pra Evelyn. Que eu amo muito eles. Tá bom? Fiquem todos com Deus, pessoal. Em breve terei novidade pra vocês. Um beijo, um abraço pra todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Tchau. Obrigado.